E toda vez que você sai, o mundo se distrai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Ô sol! Ô sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Ô sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, ô tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo É com vocês, aí E toda vez que você sai, o mundo se distrai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Eu amo vocês, seu pai, ganho Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Eu amo vocês, seu pai, ganho Ô sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Ô sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, ô tranquilo Que assim seja, amém Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Como é que é? E toda vez que você sai, quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, ô sol Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Agora é com vocês E toda vez que você sai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Rapaziana, vocês estão prontos? Vocês estão prontos, Domão? A gente vai fazer um vídeo E é todo mundo cantando o mais alto que puder Combinado ae Combinado ae Vem, vem Pode chegar, pode chegar Vamos filmar, ae É eu no meio de vocês aqui No chão Beleza? Beleza? É todo mundo batendo palmas Senhor E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai Ae O mundo se distrai São Paulo Agora foi do chão Quem foi, vai, vai Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado Por existirem na minha vida E que o som brilhe sempre Para todo o sempre Para todo o sempre Muito obrigado Muito obrigado Tenho certeza que a gente se encontra Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.